Agora, o que as autoridades têm percebido é a utilização de crianças para despistar as fiscalizações. Afinal, quem desconfiaria de uma família completa no carro lotado de contrabando? Pois bem, mas a polícia já está de olho nisso. Tem até gente sendo flagrada utilizando esse tipo de manobra mais de uma vez. Esse carro foi abordado pela Polícia Rodoviária Federal em Santa Terezinha de Itaipu. 4 mil maços de cigarros estavam escondidos. O que chamou a atenção foi que junto com os dois contrabandistas, estava um menino de 4 anos, filho do casal. E essa não foi a primeira vez. O casal já tinha outras duas passagens pela polícia pelo mesmo crime. E nas outras duas vezes, o filho também estava junto. Você imaginar que é um ente seu, seu filho. Nós que temos filhos, cuidamos dele como o futuro. O futuro do país, o nosso futuro, a nossa herança. E realmente, para mim, foi bem traumático encaminhar uma criança para um conselho tutelar. Ela está longe de casa, vai ficar sem os pais, até que um familiar chegue e dê realmente um direcionamento para ela. Então, é preocupante o futuro dessa criança, o trauma que pode gerar nessa criança, infelizmente. Nesse caso, os pais vão responder pelo crime de contrabando e corrupção de menor. Ou seja, é um tipo de crime inafiançável. O conselho tutelar é acionado. E até que algum familiar seja localizado, essa criança fica em um abrigo. Eles permanecem. A parte de muitos estudo, de muitos relatórios técnicos, pode chegar ao nível de uma destituição familiar. Não há um levantamento específico que mostra o número de casos envolvendo crianças nessas apreensões. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, de uns tempos para cá, eles notaram que sim, teve um aumento. Além disso, os bandidos têm utilizado de vários fatores para tentar despistar. O miliante tenta se usar nesses meios, seja com veículos, seja com características ou com objetos. Já tem objetos dentro do veículo que descaracterizam. Por exemplo, estou indo para a praia, tem uma prancha de surf, tem caixa térmica. Mas no interior de um desses produtos tem um ilícito, tem uma droga, tem um cigarro ou tem um contrabando. E eu continuo falando, dessa vez uma adolescente.